Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao comparativo entre dois celulares interessantes para quem gosta de uma tela gigante, o Xiaomi Mi Max 3 e o Umi Digi Onimax. Então, bora para o vídeo. Bem, do lado esquerdo nós temos o Xiaomi Mi Max 3 e do lado direito nós temos o Umi Digi Onimax. Ambos rodando Android 8.1 com o link na descrição e também no primeiro comentário. A tela do Xiaomi possui 6.9 polegadas de resolução 2160x1080, tecnologia IPS, proteção Gorilla Glass 3 e o PPI 350. Já o Mi Digi possui uma tela de 6.3 polegadas de resolução 1520x720, tecnologia IPS, proteção não foi especificada e o PPI 267. O Xiaomi possui um processador Snapdragon 636 fabricado pela Qualcomm de 8 núcleos, 4 de 1.8 e 4 de 1.6 GHz. A GPU é a Adreno 509. Já o Mi Digi usa o bom e velho MediaTek Helio P23. 8 núcleos, 4 de 2.0 e 4 de 1.5 GHz. A GPU é a Amali G71 MP2. Na parte de câmeras como traseira, o Xiaomi possui a Sony IMX 363, frontal não foi divulgada, traseira possui 3 megapixels e uma océria de 5, enquanto a frontal possui 8 megapixels. Vale lembrar que ele só possui flash em sua câmera traseira e ela grava em 4K a 30 fps. Já o Mi Digi possui câmeras, o Omni Vision OV12870 como traseira e a frontal a Samsung S5K3P3. Traseira de 12 megapixels e uma océria de 5, frontal de 16 megapixels. Vale lembrar que também somente a traseira possui o flash e ela grava em 1080p a 30 fps no Mi Digi Onimax. Na parte de memória RAM e memória interna, o Xiaomi possui 4 ou 6 GB de RAM do tipo LPDDR4X numa frequência de 1333 MHz. Memória interna 64 ou 128, expansível até 256 por meio de cartão SD. Já o Mi Digi Onimax possui 4 GB do tipo LPDDR4X também, numa frequência de 1600 MHz. Memória interna 128 GB, expansível até 256. Na parte de conectividade nós temos baia híbrida para ambos os celulares, ou seja, dois chips ou um chip e um cartão microSD para expandir a memória. Para o Xiaomi nós temos Bluetooth 5.0, infravermelho, Wi-Fi, ABGN, AC em 2.4 e 5 GHz, GPS e GPS GLONASS, 4G que funciona no Brasil e em tela Type-C para carga e transferência de dados. Já para o Mi Digi nós temos Bluetooth 4.1, NFC, Wi-Fi, ABGN em 2.4 e 5 GHz, GPS e GPS GLONASS, 4G que funciona no Brasil e em tela Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores ambos são idênticos, sensor de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Na bateria o Xiaomi possui uma capacidade de 5.500 mAh fabricada pela Xiaomi em entrada de energia que vai de 5V 2A até 9V 2A, possui carregamento rápido e a bateria não é removível. Já o Mi Digi capacidade de 4.150 mAh fabricada pela Mi Digi em entrada de energia que vai de 5V 2A até 12V 1.5A, possui carregamento rápido e a bateria não é removível. Na parte de design nós temos botões virtuais para ambos os celulares, um corpo de alumínio para o Xiaomi Mi Max, alto fonte na parte de baixo, disponível nas cores preto, ouro e azul, num peso de 221 gramas. Já o Oni Max, corpo em alumínio e vidro, alto fonte na parte de baixo, disponível nas cores preto e trim light e um peso de 205 gramas. Chegamos no valor e nota de custo-benefício, vale lembrar que essa nota é obtida a partir da pontuação do AnTuTu dividido pelo valor da parede. Bem, o Xiaomi está aí na casa dos R$ 1.140,00 mais ou menos, o link dele está na descrição do vídeo e também no primeiro comentário junto com o Mi Digi Oni Max. Nota de custo-benefício, R$ 104.43,00, Antutu de R$ 118.397,00. Já o Mi Digi está na casa dos R$ 730,00, nota de custo-benefício, R$ 111.67,00, Antutu de R$ 81.563,00. Chegamos então na parte que define quem ganhou e quem perdeu, mas sempre no final quem decide é você. Qual dos dois você compraria? Responde aqui no card. Mas vamos lá, no quesito tela, o Xiaomi levou a melhor por possuir uma resolução maior de tela e também por possuir uma proteção, coisa que o Mi Digi não tem. No quesito processador, chega a ser sacanagem que comparar um Helio P23 com o Snapdragon 636, não tem como você fazer essa comparação. O Snapdragon vai ganhar de lavada do Helio P23 porque já é um processador mais antigo e é um processador bom, só que é antigo e está limitado a isso. Câmeras, bem, pelo que eu vi da imagem traseira da câmera do Mi Max 3 comparada com a Omni Vision do Mi Digi, sem comparação essa Sony IMX363 leva a melhor. Enquanto a frontal fica ali muito próxima, imagino que o Xiaomi use uma Omni Vision também, dependendo da Omni Vision é bem próxima daquela da Samsung que vai no Mi Digi. Mas por questão da câmera traseira, ele também tem gravação em 4K, vitória para o Xiaomi nesse quesito. Memória RAM e memória interna. Isso aqui é um ponto delicado porque eu peguei a versão mais... quer dizer, eu peguei a única versão do Mi Digi Oni Max e peguei a versão mais básica do Xiaomi Mi Max para a análise. Enquanto o Xiaomi possui 4GB de RAM e 64GB de armazenamento, nessa versão mais básica o Oni Max possui 4GB e 128GB de armazenamento, vitória para o Mi Digi Oni Max. Na parte de conectividade, eu poderia dar empate, até porque o Xiaomi não possui NFC enquanto nós temos NFC no Mi Digi Oni Max, só que ele tem dois pontos muito interessantes. Eu diria até três, depende da função que você vai dar ao celular. Primeiro, o Bluetooth dele é 5.0. O Bluetooth 5.0 é muito mais estável, ele não tem aqueles problemas que temos no Bluetooth 4.1 de interferência, ele é muito melhor no quesito de comunicação com outros aparelhos. Ele possui um infravermelho. Para você, se você for, por exemplo, uma pessoa que mexe com projetor, com televisor o dia inteiro, talvez um professor, qualquer pessoa que se encaixa nesse perfil de usar televisores e projetores ou qualquer coisa que tenha infravermelho, isso aqui pode ser um grande adianto na sua vida. Até porque a Xiaomi tem um aplicativo nativo, que você consegue salvar vários dispositivos infravermelho, você só seleciona o dispositivo que você quer, você consegue renomear, colocar foto, enfim, você tem um grande aumento de produtividade. E por fim, ele possui Wi-Fi AC. Pode parecer coisa boa, mas se você quiser fazer uma transferência muito rápida via Wi-Fi, isso aqui vai fazer toda a diferença. No quesito bateria, bem, não tem nem muito o que discutir, são mais de mil miliamperes a mais, e isso que o consumo dos dois não está muito distante não, viu? Vitória para o Xiaomi nesse quesito. Custo-benefício, bem, nessa não deu para o Xiaomi, a diferença é pequena, sim, 104 para o Xiaomi, 111 para o MiDig, mas números não mentem, o MiDigio Unimax ganhou no custo-benefício. Pontoação final, 5 pontos positivos para o Xiaomi, 2 pontos positivos para o MiDigio Unimax. Como eu disse, no final o que decide é você, responde no card qual dos dois você compraria. Então foi isso, se você curtiu o comparativo entre o Xiaomi Mi Max 3 e o MiDigio Unimax, deixa aquele like, se é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que eu não tenho um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupom de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está na descrição do vídeo, mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.